Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, digam hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu ganho a ditatura, digam hippie, hippie, hippie Fica aí, wow, 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 wow Não sabia que o começado eu esqueci, mas eu nunca vou ficar futo A ordem dos fatores não vai alterar o produto Então vou te cortar, vou te deixar infeliz E hoje eu vou te picotar igualzinho a Vicentriz Então você vai ter que entender que se recusa, não sou medusa Eu sou clássico igual poderosa que cê não vai conseguir e me desventar Essa balonada é de máscara, é de máscara É por isso que eu rico no presente É uma pena que esse cadê tu vai morrer pra uma desjacente E você não vai me frente E eu espinto que eu mostro na força do adolescente Pega a visão que eu sei que tu faz trocadilho, né? Aí cê pega a visão que esse é o lembrete Vem cá que te mato, é que eu falei de cadê tu é que fita e te mata no RJ, no cadete Não, não é lá no cadete Porque se você me enfrenta na batalha, toma cacete Você tá batendo, aquilo eu sou capaz Eu te lembro, aquele látero, eu te bato em todos lados iguais Ele falou de cacete, você me irrita E saquei a cacete, te matei, tô na fita, entendeu? Pega a visão que eu tô no longo de um nitróleo, meu três parto, teu fogo defa triângulo É uma triângulo, então tu pede ajuda, sei que cê tá com isso, te mato no triângulo das bermudas Aê, fita de fita, seu personagem é do crime, você falou da fita, hoje eu vou queimar teu filme Cê pode crê, que o fim do rima é levado, triângulo da bermuda, tô com o flow ao quadrado Você tem que perceber que eu faço o chão, eu falei de quadrado, em homenagem ao teu flow O teu flow tá quadrado, o meu flow tá um fundo, você é meu flow incubado Pode ver que minha rima, ela é avassaladora Tu era meu fã incubado, desde que tu é incubadora Cê vacilou, eu sou um duplo, expressão ativa e tu pede teu último perdão Vamos ver a tia, vamos lá Muito barulho, nessa batalha É batalha do forte Aqui do meu lado, meu mano Vitor E daqui do meu lado, meu mano Adrien Vamos lá Muito barulho, só quem gostou da rima do Adrien Muito barulho pra quem gostou da rima do Adrien Caralho, eu vou ficar surdo assim Vamos lá, rapazadinha, vamos, vamos Joga energia, vamos Provo, vov, 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 vov Fechado com a gang não é questão de sorte, batalha Batalha no Forte Fechado com a gang não é questão de sorte, batalha Batalha no Forte Ei, 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 ei Vem, 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 vem Vem, vem, vem Porque você sabe que sou além E depois que eu bater no Adrien No forte, eu fortifico Bagulho que tá doido, eu tô ligeiro na levada Você sabe que ouvido rima com sagacidade Tenho veracidade, você não verá cidade Que te bato na tua casa e na tua modalidade Só que eu tô te queimando com as chamas de amaterrazo Então você fala de modalidade Sou sem ponte, correndo em cem metros Seus pensamentos são rasos Não é isso, isso que acontece sem cada que era Eu sou até pulando as barreiras Só que sabe que nesse verso comigo tem que abaixo Meu som é dentro do Carlos Barreira Eu passo por baixo Você sabe que o que passa por baixo é Ronaldinho Pega a pincel que você tá muito discreto É que ele faz curva, mas eu mando o papo reto E nessa batalha sabe que eu corto as suas asas O papo não faz curva, só que corta as suas asas Ainda que revela é mágica, chama de ônibus, isso faz Sabe quem tem outra vaga, corta asa Daga branca, tu ouviu Luiz Gonzaga? Você sabe que eu sou eterno, sou rádio que é profundo Vai pro fundo do inferno E nada tem agora, eu não vou rir na caô Eu vou no fundo do inferno, até porque isso eu posso Eu vou pro fundo do inferno e o capeta reza paimosa Ele vai pro inferno, pincel ficar com um capeta com um conflito Mas se fuder é o que no inferno tava feito Tem que pegar a visão que eu vou ter executar Eu pisar no teu caixão e ainda vou buscar lá Não vai não, seu mané, porque nessa batalha comigo cê é ralé Cê vai me botar no cachorro, mas pra mim tu é mané Tá fudido, eu sou creme, sai de lá e puxo teu pé Você não puxa meu pé, sabe que eu tô na resistência O vento vem puxar tua consciência Você sabe que tô vivo, quando eu morrer você queimado Estudo tanto que é queima de arquivo Eu sei com ela, queima de arquivo igual o PM faz com nós, vem ficar na favela Só que sinceramente agora pode crer Arquivo não é batalha, falso rima, você Rapazegi, muito barulho para o terceiro round Rapazegi, muito barulho para o terceiro round Rapazegi, rapazegi, muito barulho para o terceiro round Faça a pôs Olha o pé, bate-se cara no pé Pega a visão rapaziada, sabe quem agora é esse ajoelho, o vídeo sabe quem é de Aquile, a rima é dele e não é daquele, ae rapaziada, como eu falei, se acendei, meu nome não é verdade, mas tu tá perdido, ae rapaziada, alguém viu a rima dele? Na batalha agora você sabe que eu faço nesse momento, na batalha agora você sabe que eu te mato aqui sem revendimento, realmente a criança se brilha, só que não tem problema perante esse momento, ela brilha uma pessoa da família, olha só pro tron, outra família é do movimento! Pega a visão, pinta que não te censura, a criança perdeu a mãe igual a outra, porque a Alemanha é cultura, o vitor que chega batendo, sabe que tem opostura, você também encontra sua mão, tô te furando, isso é acupuntura! É acupuntura, o certo é ser cultura, só que eu tô rimando na função, é igual que a fó de rite depois que eu racaçoa, não vou perguntar se o tiro vai ser no pé ou na mão, então você pode ter que ver, porque sabe que a rima é louca, uma contradição que existe no mundo, e o MC fica na tua boca pra tirar o naral da boca! Ele falou que não padeia limite, sendo que vocês sabem que eu sou pernambucano, chega na batalha só pra caçar um lado, bota o saco no atacado e pergunte, cadê o baiano? eu sei que é mais uma rima, você tá ligado, é que tem gente que chega e é foda, Cê nunca sou tipo Tobias Não pode fumar maconha na roda Cadê o baiano? Só que agora não verso que eu sou insano Não tem problema porque sabe que nessa batalha Agora sabe que eu tô te quebrando Ele falou que vai me responder E vai perguntar, cadê o baiano? Eu sei qual o seu estado Depois que eu te dou uma surra geralbói e perguntar Cadê o pernambucano? Cê sabe que eu sei que tô no Rio Vou falar, cadê o pernambucano? Sendo o maior campeão, eu tô morando em Cabo Frio Você sabe que eu chego e já faço isso Geraldo vai perguntar, cadê a do chão? Cê tomando o seu chá e o subiço Mas o meu campeão é no passado Só que agora uma coisa eu vou responder É melhor você realmente falar do passado Porque se não pensar no teu presente nem no futuro Cê vai ter, já é Você fala que o maior campeão Eu sou o Mac Gregor, você é o José Aldo Em três segundos eu tiro teu cinturão Vem cá, galera Rapazinha, rapazinha Vamos de novo Muito barulho, pessoal A galera É isso, é isso Aqui do meu lado O meu mano Vitor Aqui do meu lado O meu mano Facebook, tá ligado? E do meu lado O meu mano Adrien, valeu? Muito barulho Só quem gostou das rimas do mano Vitor Muito barulho Muito barulho pra quem gostou da rimas do Adrien Muito barulho pra quem gostou da rimas do Adrien Vitor Adrien Aí, levanta a mão Quem vota pra um, não vota pra outro, tá ligado? Levanta a mão, tá ligado? Só quem gostou das rimas do mano Vitor Valeu, valeu, valeu